oi gente a camila loures e esse é o meu o seu o nosso canal e o vídeo de hoje é máquina de refrigerante 3 eu tô indo porque o Lucas tá dançando eu tô dançando eu tava assim ó eu tava assim quando eu tava fazendo a minha intro porque entrou bom enfim, estou aqui no terceiro vídeo desse, se você não assistiu, o primeiro foi com o meu irmão o segundo foi com o Lucas, já tô fazendo o terceiro aqui entendeu, tô fazendo o mesmo dia e aí se vocês gostaram, eu vou postar no caso se vocês estão postando é porque vocês gostaram então é isso aí, tamo junto vem pra cá, Diego ele veio e perguntou se fosse o presidente é, é, é gente ele tá achando que ele tá no programa você tá no programa aqui bom, o seguinte, você acompanhou aqui a gravação com o Lucas você até fez uma participação experimentando dois sabores dos que a gente fez ali e hoje a gente vai testar outros sabores estamos aqui então a máquina de refrigerante se você não assistiu olha que legal, gente é uma máquina aqui ó que a gente bota aqui a garrafa você aperta o botão, solta o gás entendeu, então você bota aqui o sabor que você quiser e vira refrigerante a gente tá aqui pra testar refrigerante pode ser que saia um sabor legal ou não vamos dar notas e o primeiro sabor vamos experimentar uma coca sem gás nenhum a gente vai botar o gás pra ver se vai virar a coca com gás vamos testar essa máquina de refrigerante aqui, tá ligado? então vamos lá mas antes deixa seu like não tinha falado ainda mas você já sabe, né deixa aí bastante like no vídeo se inscreve no canal que tamo rumo a 10 milhões e ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia se você perder algum passa a maratona Camila Lopes, fechou? ó, a gente que tirou o gás dela tá, ficou balançando até sair vamos lá vambora você acha que vai dar bom? acho que vai ficar com a mesma coisa eu também acho eu também acho eu tô gostando dessa máquina, gente ela não te decepcionou até agora deixa eu ver se você tá sem gás não, coca é boa demais aí eu vou vambora eu até gosto dessa coisa vamos ver o que vai acontecer pode apertar, Diego? várias vezes? pode eita, tá ficando com gás mano, nossa coca eu acho que vai mais, vai mais vamos botar gás eita, tá bom nossa, mano eu tô acreditando eu tô acreditando eu tô achando vai acabar com a coisa olha vai subir, ó nossa, vai subir eu acho que vai sujar já vai sujar na mesa vambora vambora toma aqui, é pra isso vamos experimentar tá bonita, viu? tá bonita pega seu copinho vamos experimentar esse copo tá limpo, né? pra você falar não sei lá eu tô com a mão sem banjo sem detergente dá um brinde, menino ah, ficou bom? nossa, tá linda olha isso daqui olha o gás e aí? sei lá sei lá e aí será que tá com gás? tá com gás tá com gás fatal só faltou um gelinho aqui, mano tá, vem aqui pra você ver mano só faltou um gelo só faltou um gelo só faltou outra gelada não, não faltou outra gelada é, meu é a coca não, só faltou outra gelada gente, ficou muito boa de verdade bom, eu não falei pra vocês os outros sabores pra mim é 10 10 deu certo eu nem falei pra vocês os outros sabores, né? temos aqui quick no último a gente fez com toddy dessa vez a gente vai fazer com morango, né? vamos ver como é que vai ficar eu acredito que vai ficar meio azedo de novo que é o leite é um azedo do leite mas vamos ver vamos ver temos também suco de açaí que eu espero que fique bom apesar que já existe muita coisa com açaí não existe existe refrigerante de açaí, não? não, não de açaí tem o energético tem muito bom verdade mas e esse daqui, ó que é de suco de melancia e também temos o sabor aqui ah, mais dois, né? eu não tinha visto suquinho de citros vai ficar tipo schweppes e café mano, eu não gosto de café é, justamente aí não vai dar certo nossa, café com gás pesado, enfim vamos pro segundo sabor então vamos aí vamos avacalhar vamos de quick vamos avacalhar antes de errar igual o segundo vídeo eu acho melhor a gente misturar aqui vamos misturar aqui no copo nossa, namorou bem vai melhor, né? hoje assim não é melhor vai fazer bagunça mas você se garante? não, não me garante então joga a jarra e a jarra você joga a jarra? perfeito mano, eu amo eu tenho um tremensão assim eu não tenho medo esse daqui vai ficar bom? eu acho que fica um pouco, né? mas tá bom não precisa de estar lá no limite também cara, eu amo, velho eu amo deixa eu dar um goleiro aqui eu tomava muito quando era criança esse negócio deixa eu ver só dá quente nossa, mas é muito bom agora se prepare pra ficar ruim porque eu acho que bom não vai ficar bom é porque é a coisa do leite, sabe gente? o leite fica como se fosse azedo sei lá o gás não combina vai, vambora vai, pode apontar eita vamos experimentar parece um pouco cheio de morango tá parecendo? tá bonito parece um negócio do químico vamos embora vamos experimentar é igual eu falei do Todd bonito é parece que vai ter um liquidificador e tudo mais, sabe? só que eu acho que eu tapar nossa, eu comei um bombolão que, nossa, horrível horrível nossa, gente mas ficou melhor pro Todd, não ficou? você que experimentou o Todd? não ficou melhor? não, ficou, mas porque eu acho que o chocolate com o leite ali com azedo ficou estranho não, gostar não gostei não mas eu queria entender direito é, ficou ruim nossa, que digo ficou ruim nossa, filha Lucas, você que tinha gostado do Todd não tava experimentar? vamos ver se você gostou desse? gente, vamos ver toma tudo hum e aí? não, não vai conseguir o copo para não vai conseguir em mim sai daqui bom, gente não ficou bom me anota pra esse daqui dois dois também dois, dois, dois vamos pro próximo sábado qual que você acha que a gente vai agora? suco de melancia vamos no de melancia? que é diferente melancia? melancia eu acredito que possa ter um refrigerante de melancia ainda é, que esse daqui vai ficar tipo um energético, né? é, eu acho que pode ser que fique bom esse daqui vai ser diferente então vamos nesse vamos experimentar isso vamos lá então suco de melancia vambora eita, eu não tô jogando tudo mas aí ainda vai dar bastante cara suco de melancia é porque eu gosto eu também sou tão fã eu gosto mas pode ser que criemos um novo sabor porque até agora a gente botou gás no sabor que já existe e o outro foi dois, né? foi tipo, não você quer me abrir uma fábrica nossa, a gente é, nosso lance aqui é abrir uma fábrica, entendeu? fábrica Loures sabores novos sabores novos que ninguém nunca testou aí, ó quem sabe a gente faz um de queijo e a pute depende de qual aprovarmos aqui vou te chamar bravinho num aqui bom, hein? vamos lá bota o gás no suco de melancia vamos ver eita, ficou bonito ficou com cara de refrigerante que vai dar tanto refrigerante morango refrigerante morango? já existiu não, mas ficou com cara ficou bonito não, mas ficou com cara esse é grande morango? ai, eu já vi já planta, né? vamos experimentar não, mas essa daqui vai ficar acho que daqui vai ficar um meio refrigerante, né? tá bonito mas não tá com cara de refri não tô vendo os gás tá com cara de suco morango mesmo acabou de bater no cultivador o suco de melancia tá, tem um gásinho, né? então vambora nossa, daqui ficou pior que o... nossa estragou com a fruta de verdade tá rindo, Luiz vem se despedaço não vai experimentar, Lulu não, ficou péssimo, não eu preferi o de morango eu preferi o de quick, na moral não nossa, esse trem nossa, esse daqui ficou pra mim ficou pior que o de morango nossa, esse daqui é zero não, não eu vou falar dois também pra não falar porque o de quick ali também não ficou entendeu? não dei zero eu não vou dar zero pra esse aqui não não merece nunca mais como melancia, né? quero experimentar o açaí e eu espero que não decepcione o açaí é bom com tudo, né? até com arroz justamente arroz esse é o lance tem gente que come a sair com farinha lá do Nordeste eu quero muito experimentar dessa forma bate com morango ou laranja, não sei e talvez essa fruta que tá batendo junto com o açaí pode ser que derrui é, mas tá misturado não tá seguro, não porque tá cítrico você entendeu? e aí quando mistura o gás eu não sei não sei vamos testar é, esse daqui o açaí é o mais esperado será que não é morango? parece, parece morango esses negocinho aqui do morango tipo assim eu tô esperando mais do açaí porque eu sei que o café vai ficar ruim entendeu? eu tô esperançosa que o açaí fique bom então vamos testar agora por favor, fique bom vem refrigerante de açaí mano, nós vamos dominar o mundo se esse refrigerante de açaí ficar bom a gente vai vender todos acho que é morango acho que é morango assim os negocinhos do morango aqui é acho que já deu você acha que foi? foi, é o barulho sei lá é porque eu quero que fique tão bom que eu tô botando graça ai, é o momento esperado é o momento tô com medo também mas acho que não vai ficar ruim acho que só se o morango estragar né? sabe o que é o problema? se ele for batido com leite também vai ficar ruim mas eu acho que não seja tem só um cheiro de fenda de fenda então não é um cheiro estranho vambora hum, hum ficou da hora ficou bom isso aqui gostei também ficou bom hum, gostei real gente ficou bom eu acho que se for açaí puro vai ficar muito mais gostoso ah, lógico fica bem melhor mas eu gostei gostei mesmo, gente por favor a gente tá zoando aqui que a gente tem uma fábrica de refrigerante a gente não tem não então fábrica de refrigerante faz um refrigerante de açaí por favor contata a nós pra ela fazer o cheiro de na moral, a gente leva a nossa maquininha aqui na humilde tá ligado? o cheiro não tá bom o cheiro tá estranho o cheiro tá mas... beba, beba, beba ah, mas você não gosta de nada não gosta de nada não gosta de nada não gosta de nada não ficou isso dá água pro cara eu gostei eu gostei na moral, na moral nossa, o primeiro e eu acho que único vai ficar bom nesse vídeo o café depois não vai dar certo não mano, agora é café, velho eu vou morrer agora é café mas enfim açaí eu dou dezão dez também dezão? fechou então bora pro café, mano ai meu Deus deixa o seu like se você ainda me deixou se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação vai ter um adoçante um açúcar também ali no café ele já tá adoçado? não nossa ei, então é pra ficar bom mesmo entendeu? o tempo é assim mano, eu já tava pegando café e aí eu vi o saquinho aqui não posso esquecer porque eu quero muito experimentar pra ver se vai ficar igual o Schweppes acho que vai igual aqui então, coloca a água aí pra nós esse saquinho de suco aqui tava ali na gaveta entendeu? e esqueci vocês vão ver aqui, olha ó, a pedra sai entendeu? ele é em formato assim, gente de heno você joga tem toda essa água aqui? dá, até assim tá bom aí vai não cispou tudo não a gente descobriu não cispou tudo cadê a tampinha? vai ver vamos dar uma balançada pra poder ver se quebra essas boa, boa agora eu só tô achando que ficou muito pozinho pra pouca água vai tá bom vambora você foi estuda? foi esse eu tô curiosa de verdade vou até dar uma limpa deixa eu dar uma bolada pra ver como tá forte? não, pior que não ficou bom acho que vai ficar muito bom esse vai ficar muito bom esse vai ser o melhor de todos certeza eu também tô achando você espera o sócio nesse? pode? pode por favor, fique bom mano, tá muito gostoso sério tá com gosto de tangerina não, na moral tô achando que sabor citrus deve ter tangerina nisso aqui porque tá muito gosto de tangerina tá, tá caramba não temos copo, né? não temos copo vamos no gole aqui bora hum faltou só tá gelado nossa, ficou muito bom só faltou tá gelado muito bom muito bom então tá sendo chuex mas não ficou com esse chuex não? você achou que ficou? que sim não, a tangerina dá um tá meio tangerina entendeu? e eu não sei se o chuex é tão tangerina aqui no baixo mas é não fala mas tem a imagem de uma laranja ou tangerina, enfim mas eu gostei gostei mesmo vou botar no copo pra gente ver se fica com gás tem tangerina aqui suco de tangerina limão ah, tá vendo? ó, tem... tá com pouco gás, tá vendo? faltou a gente colocar mais mas... tá muito gostoso não, ficou muito bom daqui dá pra gente vender se quiser, entendeu? meu, segundo dezão aqui do vídeo daqui não, daqui é o melhor é, tá melhor com açaí nossa, foi o melhor de todos tá melhor com açaí bom, só faltou o gelinho nossa, segundo que isso esse vídeo tá saindo mais sabor que tudo afinal, só uma vinheta fábrica, tá? e contrato agora sim vamos no café agora sim confesso que eu tô com medo mas tô curiosa vambora vamos no café trouxeram também a doçante aqui, ó pra gente poder testar e é isso aí e como que a gente vai fazer com o café? vai misturar aonde? botar na garrafa já é, é verdade não precisa nem misturar, tô louco ainda tá quente ainda tá, tá quente beleza uma hora depois tá muito quente assim tá pra garrafa? é é, é mais prático, né? não tem nada de café não sei nem como que mexe ih, vai dar mesmo não, não vai dar certo não, não vai dar certo não não vai dar certo isso aqui não, mano não vai dar certo olha isso aqui não, vai, vai cair ainda quente vai queimar toda a mão vamos na praticidade mesmo, entendeu? a garrafa é pra isso vamos ter a paciência pronto, vambora meu, tá parecendo o coca, né? com gás olha, só tá quentinho e o cheiro? não, o cheiro do café eu gosto mas o gosto não tem como não eu odeio o café tá bom pra dançante, gente? vocês que estão no café mas tem mais boas o gosto foi cinco aquela balançada vou experimentar antes só pra quando a gente experimentar nossa a gente vê aquela diferença, né? vamos lá, ó deve estar com o de dentro vamos ver cuidado café café café? café café vambora botar o gás nesse café ai meu Deus amado Lucas, você gosta de café? porque nem eu nem o Gério gostamos de café então a gente provavelmente vai achar ruim então a gente precisa de alguém que gosta de café pra ver se ficou ruim ou bom bota o gás aí vambora opa, foi uou tá bonita tá bonita foi uma formação bonita parece uma coca, né? vamos abrir uma cafeceria opa, acho que tá mais subindo nossa, tá com agora mudou a cor por exemplo, caputino sim vai vazar, mas faz parte dá, dá, dá vambora o Lucas vai ser o primeiro, vai sério? vai, já gosta de café nossa cobaia nossa, ainda tá quente gás você tem uma caganeira não, você bebe café você bebe café gelado? não, mas não com gás, né? dá cheers com gás não vambora e aí não mudou nada sério? sério? sério, deixa eu ver deixa eu ver não tem gás não, vai comer eu acho que é um pouco mais azedo amargo amargo, amargo não, mas deu não, será que não não, não tá mais amargo mas não tá não tô sentindo o gosto do gás de verdade não ficou gás será que aqui é quente? ou porque o café é forte é daí o café por ele ser forte a substância do gás ele não pode multiplicar para de falar bom, muito obrigada muito obrigada beijinhos bom, infelizmente essa nossa última aqui não deu certo nem errado só continuar a mesma coisa só que agora com espuma bom, mas tiramos dois sabores maravilhosos desse vídeo refrigerante de açaí refrigerante de tangerina citrus aí está mais que aprovado para as empresas produzirem contratem a gente para produzir que a gente vai ficar só no só no gás aqui fechou? bom família foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado comenta aí qual sabor que você ficou afim de experimentar deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo beijo tchau tchau tchau